Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 5 de novembro. Agências dos Correios participam do feirão Serasa Limpa Nome para a renegociação de dívidas. Parceiros das Nações Unidas discutem na capital gaúcha relação entre violência de gênero e emergência climática. A reta final nas disputas dos torneios estaduais de futsal e as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. Até o dia 29 de novembro, as agências dos Correios estão participando do maior evento de renegociação de dívidas já promovido pela Serasa. O feirão Limpa Nome oferece parcelamento e descontos que podem chegar a 99%. Entre encomendas e cartas, o balcão das agências dos Correios de todo o Brasil está ajudando os consumidores com contas atrasadas. É o feirão Serasa Limpa Nome. Basta levar um documento original com foto, você vai conseguir ver quais são suas dívidas, quais são as ofertas que você tem com desconto e já sair com pix ou boleto para pagar e sair de vez que está o seu nome. Vale dizer que durante o feirão não vai ser cobrado nenhuma taxa no Correio, diferente de outras épocas. São mais de mil empresas que se uniram para fazer o maior feirão Serasa Limpa Nome da História. E esse mutirão reuniu mais de 550 milhões de ofertas com descontos que podem chegar até 99% e condições de parcelamento que podem chegar em até 72 vezes. Então, é uma excelente oportunidade para o consumidor. O José Carlos consultou as condições e vai analisar até o dia 29 de novembro, última data do feirão, para acertar as pendências antigas. Isso aí a gente se atrapalha, pouco serviço, e aí a coisa não está boa, e aí por isso que me enrolei. Mas agora quer tentar pagar? Com certeza, com certeza. O negócio é pagar a dívida. O melhor para mim, tanto para mim, para quem eu devo. Já o Luciano somou as dívidas e calculou as parcelas para aproveitar as condições do feirão. Estava incomodando, eu precisava ter esse... sair desse sufoco. Agora conseguiu um bom negociação na tua... Foi uma boa negociação. Dá para agora ficar mais tranquilo. Conseguiu parcelar, conseguiu um desconto? Consegui parcelar, consegui desconto. Agora caminhar para o Nome Limpo, então? É, agora caminhar para o Nome Limpo. É o juros sobre juros, é o efeito bola de neve. Então, aqui nós conseguimos reunir dívidas importantes, com descontos bem interessantes. Então, caso você tenha uma dívida, vale a pena você consultar, tanto a parte online, como também a presencial nos Correios. A gente fala que o brasileiro, ele precisa que esteja para ficar em paz, né? O brasileiro se incomoda em ter dívidas. Então, está aqui uma excelente oportunidade para começar o ano que vem, já está batendo na porta em 2025, né? Sem dívidas, com o Nome Limpo e para buscar crédito no mercado, fazer sua compra no varejo, enfim, ter sucesso na vida financeira. Grande oportunidade para ficar com o Nome Limpo na praça, né? Agora a gente muda de assunto para falar de violência contra a mulher. É que parceiros locais da ONU estão reunidos em Porto Alegre para discutir estratégias e lançar o Guia de Enfrentamento à Violência de Gênero no contexto de emergência climática do Rio Grande do Sul. O debate vai até quinta-feira e é motivado pelas enchentes que fizeram o Fundo de População das Nações Unidas intensificar seu apoio a Porto Alegre e outras regiões atingidas. Quem traz mais informações em entrevista ao vivo é o oficial do Programa para a Resposta Humanitária da ONU, Caio Oliveira. Caio, por que é preciso intensificar as ações de combate à violência de gênero após as enchentes? Boa noite. De emergência, de crise humanitária, essas questões de violência baseada no gênero, elas aumentam, porque mulheres e meninas, elas sofrem de forma desproporcional essas ações. Então, elas estão desacompanhadas, ficam em abrigos, desacompanhadas, estão ali expostas a situações de violência. Então, exponencia a sua exposição ao risco. Então, é importante que durante esses movimentos, essas crises, sejam crises climáticas ou crises migratórias, onde as mulheres também se deslocam, saem, deslocamento forçado dos seus países de origem, para buscar vidas melhores em outros países, durante esse trajeto, elas estão expostas a mais fortes ações de risco. Então, o que é importante? O Estado brasileiro, ele tem respostas muito bem estruturadas. Temos o SUAS, temos o SUS. Então, as Nações Unidas, nós entramos para contribuir com a melhoria dessas abordagens. Então, é importante que tenhamos uma preparação, principalmente em contextos de emergência, desses serviços, para que possam ser organizados e atender as necessidades de uma mulher que é sobrevivente de violência de gênero. Então, esses serviços é uma rede, que nós entendemos que é a rede de proteção, que ela é composta pela justiça, por serviços de segurança pública, no caso, as polícias, as delegacias. A justiça, para que ela consiga uma medida protetiva e se afaste ali do agressor, se for o caso. E também o componente de saúde, que é fundamental. Se ela sofreu a violência, ela precisa ter um atendimento específico, ter um protocolo específico de atendimento e que essa prestação de serviço, ela seja centrada na recuperação da sobrevivente e não cause mais danos. Porque, muitas vezes, até os profissionais têm boas intenções, mas, como não têm a referência certa de como proceder, não há um protocolo ali específico, eles podem incorrer em piorar os danos que já foram causados e já foram sofridos pela violência. Então, essa é a nossa ideia. Esse guia, ele teve uma participação fundamental da Secretaria de Desenvolvimento Social. O governo, tanto o governo de Porto Alegre como o governo do Rio Grande do Sul, foram parceiros importantes, reconhecendo a necessidade de melhorar os seus guias, os seus protocolos, a sua rede de atendimento. Então, isso fica como um legado, também, após as enchentes, que nós apoiamos a fortalecer e estruturar essa rede de proteção à mulher. Então, a enchente foi um agravo muito importante em um contexto de emergência comunitária e que se fica como legado, aí, para frente, como agir nessas situações, como atuar, mobilizar a estrutura de serviços públicos, de atendimento à supervivente de violência de gênero e também, por dia a dia, esses profissionais desconcapacitados terem mais acesso a essas estruturas mais protocolares, mais sistematizadas. Legal. Importante, também, essa atuação em parceria com os órgãos públicos para desenvolver essas ações de assistência às mulheres vítimas de violência. Vocês também distribuíram material informativo, inclusive, um chamado violentômetro, que como é que ele ajuda a identificar e a medir a violência, que aí a gente também aproveita para trazer algumas dicas, né, para que as pessoas que podem estar passando por situações semelhantes identifiquem os abusos. Não, exatamente. Esse material que você menciona, o violentômetro, é um material para público final, né? Então, ali, ele tem uma espécie de termômetro, né, onde a mulher, que ela está sob risco de violência ou ela já sofreu a violência, ela é sobrevivente de violência, ela começa ali a perceber quais são os comportamentos que ela precisa ficar alerta. Então, esse violentômetro, ele começa desde comportamentos que nós chamamos ali, tem um pequeno assédio, uma violência verbal, uma violência psicológica, isso vai aumentando com a violência patrimonial, de pegar o celular, de bloquear contas, né, de impedir a mulher de acessar ali as suas contas bancárias e tal, isso vai aumentando até para a violência física e para que a gente evite que não chegue na pior das consequências, que é a mais nefasta, que é a violência, que é o óbito, né? A mulher sofreu uma violência e ocorreu ali o feminicídio. Então, dentro desse violentômetro, ela começa a perceber se ela está numa situação de risco e aonde ela pode encontrar ajuda para interromper esse ciclo de violência. Então, ali tem os serviços, né? Então, nós temos os serviços de assistência especializada, que são os CREAS, temos também as delegacias, no caso de uma violação já de direito, né? E temos aí o sistema de justiça, enfim, aí ela passa a ter todas essas orientações. Primeiro, numa situação de onde ocorreu a violência, sempre buscar a escala 90, no caso se ela estiver ali vítima de uma situação, e depois disso dar um encaminhamento, que é buscar uma delegacia, buscar a medida protetiva, enfim, é isso. É orientá-la de como agir e quais os serviços buscar numa situação de risco. Sim, até a gente aproveita para compartilhar na tela. Diz que 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, para denúncias, para buscar informações, enfim, para saber como pode receber ajuda em caso de violência. Rapidamente, para encerrar, nos debates que estão sendo feitos a partir de hoje até quinta-feira, principais desafios identificados, do que a gente ainda precisa melhorar para que as mulheres tenham uma proteção extra em caso de violência? Bom, tudo isso que nós mencionamos é quando a gente tenta prevenir e já mitigar os impactos de uma violência que já, teoricamente, está em iminência de acontecer ou já aconteceu. Mas é importante nós trabalharmos na prevenção e pensarmos nas normas sociais, pensarmos no papel do masculino, pensarmos, fazermos com que os homens possam refletir sobre seus comportamentos, de repente, no rompimento de uma relação, do seu comportamento abusivo, dele perceber que realmente precisa refletir sobre as suas atitudes. Principalmente quando tem filhos envolvidos, aí você tem uma destruição da família. Então, é importante a gente também trabalhar essas normas sociais, envolver os homens nessa discussão é muito importante e seguir com o fortalecimento da rede, com a prestação de serviços, estruturando aí os serviços públicos que prestam atendimento às mulheres. Caio Oliveira, oficial do programa Para a Resposta Humanitária da ONU. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Bom trabalho para você e até a próxima. Obrigado e boa noite. Boa noite. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. Na capital gaúcha, um fim de tarde com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperaturas na casa dos 23 graus. Redação TVE de volta com as informações do tempo. A quarta-feira deve ter chuva em quase todo o estado. Confira na previsão. Com o sistema de baixa pressão vindo do oeste e a frente fria, segue a instabilidade. As precipitações vão ocorrer em quase todas as áreas. O alerta para pancadas mais fortes vale para pontos da serra e do litoral. Já no sul do estado, tempo parcialmente nublado. As temperaturas caem um pouco. Em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Variação entre 19 e 27 em Caxias do Sul. E os termômetros vão dos 16 aos 24 graus em Jaguarão. E mesmo com a chuva, a feira do livro não para. Nós vamos agora, então, a um contato com o Gabriel Palma, que está lá na Praça da Alfândega, centro de Porto Alegre, para saber como é que está a movimentação por lá. Boa noite, Gabi! Vamos tentar novo contato com o Gabi. Enquanto isso, notícias do esporte. Os estaduais de futsal estão entrando na reta final. Na Série Ouro da Federação, é hora das semifinais. Já na Série A da Liga, vão começar as quartas de final, com direito a jogo ao vivo, aqui na tela da TVE. Os jogos de ida começam nesta sexta-feira e vão até o domingo. O primeiro deles será entre o Atlântico e o Passo Fundo, no Caldeirão do Galo, em Erechim. No sábado, mais uma partida. Lá na fronteira oeste, a uruguaianense recebe o cerca. Já no domingo, a bola vai rolar duas vezes. O primeiro confronto acontece logo às 11 horas da manhã, em Marau, entre a AMF e Guarani de Espumoso, com transmissão ao vivo em canal aberto, aqui na tela da TVE. Às quatro horas, o Guarani irá medir forças com a IESCO em Frederico Westphalen. A rodada de volta, com inversão dos mandos de quadra, será realizada na semana seguinte, em datas e horários ainda por definir. Já na Série Ouro, o estadual promovido pela Federação Gaúcha de Futsal, os semifinalistas ficaram definidos no fim de semana. No domingo, a ACBF e a Soeva garantiram as últimas vagas. Desde o sábado, que o Atlântico estava garantido na próxima fase. Nas semifinais, também está a Ser Santiago. As partidas de ida serão jogadas neste sábado. Em Erechim, o Atlântico encara a Soeva, em duelo de clubes que disputam a Liga Nacional de Futsal. No outro encontro, a Ser Santiago recebe a ACBF, que também é forte candidata ao título. Os embates de volta estão marcados para o sábado seguinte, com a troca dos mandos. E seguimos nas quadras, mas agora, Liga Nacional de Basquete Masculino. O Caxias do Sul não resistiu ao forte time do Flamengo e foi derrotado no Rio de Janeiro. O time gaúcho perdeu para os cariocas por 84 a 55 na partida disputada ontem à noite no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A equipe carioca demonstrou sua superioridade ao dominar o jogo do início ao fim, mantendo-se à frente e impondo um ritmo forte sobre os caxienses. Diante de um dos favoritos ao título, o time caxiense teve muitas dificuldades para desenvolver seu jogo. Com uma defesa forte e velocidade para aproveitar os contra-ataques, o Flamengo abriu vantagem no primeiro quarto e fechou a parcial com 22 a 14. Os cariocas mantiveram um ritmo forte até abrir uma vantagem confortável. No último quarto, as equipes atuaram com os reservas, pois a partida já estava decidida. O Flamengo chegou ao sétimo triunfo na competição. Já o time da Serra tem duas vitórias e três derrotas. Este confronto marcou o início de uma sequência de jogos fora de casa para o Caxias do Sul Basquete, que também enfrentará o Vasco da Gama nesta quinta e o Botafogo no sábado, ambos no Rio de Janeiro. O próximo jogo em casa será somente no dia 14 de novembro contra o Brasília, no ginásio do SESI, em Caxias. E agora a gente fala do uso da música como ferramenta de aprendizado. Não é uma novidade, mas ela vem sendo vista cada dia a mais como uma estratégia bem sucedida de educação e desenvolvimento dos pequenos. Algumas mães até se beneficiam dela na hora de tarefas, como guardar os brinquedos, tomar banho ou fazer a chata, mas necessária, lavagem nasal, por exemplo. É o que você confere na reportagem da nossa parceira TV Cachoeira. Especialistas afirmam que muito antes de falarmos, nós cantamos. A melodia, muitas vezes, até sem que percebamos, está presente em nossa vida. Pode perceber, até em atividades diárias, quando nos vemos estamos cantarolando. É, a música está em nós. E mais do que para entretenimento, ela serve como ferramenta de aprendizado e desenvolvimento. A música, por si só, ela tem um poder muito grande sobre nós. E os bebês, além de eles terem essa predisposição, todos nós temos, ele, junto com o início da história musical da criança, ela vai também estimular o neurodesenvolvimento. Então, ela contribui no desenvolvimento da fala, do desenvolvimento motor da criança e todos os outros comportamentos que também a gente pode trabalhar. E com essa proposta, uma oficina tem reunido bebês de três meses a um ano para interagirem e se desenvolverem através da musicalização. A integração e a diversão são componentes extras, que tornam o ambiente ainda mais atrativo. A Paula conta que o contato do Francisco com a música começou ainda na barriga. E ela percebe como essa estratégia contribuiu para que ele se desenvolvesse. E chegando na casa deles, é inquestionável o quanto ele é musical. Com dois anos, tem percussão, tambor e até um pandeiro. Nas primeiras vezes que a gente foi, ele ainda não ia na escola. Então, eram os momentos que ele tinha de se ambientar com outras crianças, de dividir, compartilhar ali os instrumentos, os brinquedos, a atenção. E principalmente desenvolver esse foco, né? Quando a professora está cantando, ele está olhando para ela, mas daí ele está olhando o que o coleguinha, o amiguinho do lado está fazendo. A questão do som também, de reconhecer. As gurias usam uns instrumentos que... Uns ovinhos, assim, por exemplo, chocalho, que aí eles andam pela sala e eles procuram o som para o bebê, em fases iniciais ali, que elas têm ali até os três meses, no caso da maternária. É muito interessante isso, porque às vezes em casa a gente não consegue aquela quantidade de estímulos que acontecem ali ao mesmo tempo, né? A professora Maria Helenita destaca que as próprias canções trazem essas possibilidades. São atividades com músicas que envolvam, que têm um objetivo a desenvolver, né? Então, dependendo do que eu quero trabalhar com a criança, por exemplo, tem algumas que são para desenvolvimento da fala, aí tem os sons de animais, tem os sons das vogais, né? Ou a autorregulação da criança, que tem aquelas que tu fica... que tem pausas no meio, né? Que também, dependendo da faixa etária, dá para trabalhar também. Então, são atividades com músicas que têm um objetivo para se desenvolver. Funciona e às vezes até nos salva. A gente tem musiquinha, por exemplo, para lavagem nasal. A gente canta uma música na hora da lavagem nasal, porque daí ele já vai cantando, ele já vai tirando aquele primeiro medo, porque no início é complexo, né? Aí a gente tem uma outra musiquinha que a gente usa para tudo, que é falar uma frase e fazer... Assim como o Francisco, o Joaquim também viveu essa experiência do contato com a música, ainda na barriga. A mãe, a Karine, ouvia muitas músicas e participou de uma oficina de música para gestantes. Essa experiência, além de contribuir para o desenvolvimento desse curioso e sorridente garotinho, trouxe para ele um amigo desde a barriga, podemos dizer. Eu e meu marido, a gente trabalhou muito o que a gente queria durante o parto, também, músicas. A gente fez playlist para esse momento. E é muito bacana porque o Joaquim escuta essas músicas hoje e ele reconhece. E eram músicas de desenho animado, então a música do Rei Leão, a música do Terzã, músicas de desenho antigo, assim, que a gente botava para ele escutar. E hoje ele fica escutando, parece que ele lembra o quanto ele escutava isso. E também com a questão das oficinas de música, o Joaquim é uma criança plenamente desenvolvida, assim, na fala. E além de ser muito sociável. Então ele é uma criança que, se tu perguntar, cadê o pintinho amarelinho? Ele vai mostrar, está aqui na minha mão. Ele é uma criança que já sabe se o seu lubato tinha um sítio, ia, ia, ô. Então ele já sabe várias questões que foi aula de música que conectou. Eu acho que a música é uma coisa meio universal, assim. É difícil tu não gostar de música, pode ser que tu não goste de um estilo, né, de um formato, enfim. Mas alguma música vai te tocar. Eu vejo que o Francisco tem isso da personalidade dele, porque aderiu demais com ele. Se tornou uma coisa que... Chegou um momento que ele, de madrugada, ele canta o sítio do seu lubato dormindo. Aconteceu isso, assim. A gente ficou... Mas é que está tão intrínseco nele, assim, é tão dele, que ele trouxe isso para ele. Eu acho que, se for feito o estímulo de forma saudável, sem querer impor aquilo ali, ou sem forçar alguma coisa, mas que a criança descubra a relação que ela tem com a música, só vai surtir bons efeitos, efeitos positivos. Porque não tem um mal que a música possa fazer, né? Fico feliz de ter conseguido construir com ele tão novinho ainda, assim, essa relação. Ele entra no carro, mãe, música! Ele chega em casa, mãe, música! Ou eu falo o nome da música. Então, a gente tem que... Isso se torna uma diversão para ele, né? A gente acha que chegou nesse ponto. Lindeza! E o poder da música, né? Bom, gente, vocês viram? A gente tentou um contato com a Feira do Livro de Porto Alegre, com o Gabriel Palma, para trazer as informações de lá. Infelizmente, tivemos um problema de sinal, mas amanhã a gente volta com mais informações, informações da Feira do Livro de Porto Alegre. E encerramos com o Pedro Tagliani, que se apresenta nesta quinta-feira, às nove da noite, no Espaço 373, em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil, e a gente volta amanhã, às seis e meia. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto